Eu não tive sorte, eu fiz por merecer Levante-se do chão e lute pra valer Cicatrizes na alma e também no coração Me levam a crer que lutar não foi em vão E fiz vários apelidos que não posso nem lembrar Tive vários motivos pra poder te odiar Me olharam, zoaram, apontaram com o dedo Meus olhos sempre tristes se fecharam por medo A vida não é fácil, ninguém disse que era Mesmo assim eu levantei, engatilhei e fui pra guerra A academia me ensinou que pra mudar Não basta só querer, tem que também acreditar Pois é galera, esse aqui é o meu shape Né, atual Tchau Tchau Tchau